E aí galera, eu sou o Andy Japa e hoje a gente tá aqui mostrando meu pai Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Andy Japa, direto de Orlando, Flórida e Estados Unidos E hoje é um vídeo muito especial pra mim Porque hoje eu vou mostrar pra vocês a minha princesinha Hoje eu vou fazer um vlog, na verdade, de um dia todo com ela Um dia todo não né filha, eu vou fazer até o almoço pelo menos, tomar um café da manhã Fazer uma caça que ela tá querendo fazer de feedgets, como que fala? Fala alto pra eles ouvirem Fidgets Fazer uma caça de feedgets e depois nós vamos ir lá no Panda Express comer um almoço Que ela, ó, ela ganhou os gift cards Agora você tá com vergonha? Você tá com vergonha aqui na câmera? Não Não, tá tranquila? Sim Então vamos lá galera, vamos lá que hoje vai ser muito divertido Então pessoal, a gente já tá saindo aqui de casa, a gente já vai dar um pulo lá Você tá animado ou não? Então tá bom Deixa eu sentar com o celular na mão o tempo todo Mostra pra eles o que é esse que é o feedgets, né filha? Esse que tá aqui atrás Mostra pra eles, ó O feedgets galera, é esse negocinho aqui de... De como falar, eu posso falar? É pop, é alguma coisa assim pra relax É pra relax, ó, dá uma olhada Então ela tá relaxadinha, né? Tá feliz? Sim Então vambora, vamos lá pessoal Chegamos aqui na nossa primeira parada do café da manhã hoje, ó É o I Hope Ó, a fila, tem uma filinha aqui sempre aqui, café da manhã muito concorrido, tá? Então a gente sempre encontra uma fila aqui no café da manhã, sempre é bem concorrido Mas cadê você? Essa é a nossa primeira parada, né filha? Ó, pessoal, já estamos aqui dentro esperando pra tomar café da manhã Ai, é pop, ó que linha Muita gente esperando pra tomar café da manhã aqui Vou mostrar pra vocês a visão geral do restaurante, ó Grande restaurante, ó Várias mesas Pessoal, fomos chamados aqui agora, ó Estão bem lotados mesmo, pessoal, lotados, ó A Gegê vai conversando em inglês lá Já resolve tudo Agora vamos sentar e vamos fazer o nosso pedido aqui Vamos lá Thank you Vamos lá? Fiquei Ah, tá com fome ou não? Não Hã? Não Vamos largar um pouquinho o celular, porque senão você só fica no celular, né? Fala pra mim o que você vai querer comer, que eu vou mostrar pra vocês só aqui, ó Cardápio, ó Vamos ver o que tem, ó Aqui a gente vai ter, ó As panquecas deles, que são muito famosas, tá vendo? Essas panquecas aqui doces, ó Tem os ovos com bacon, tá vendo, ó? E aqui tem os valores, ó, pessoal Não vou focar muito só na parte de comida, que hoje eu não quero ficar mostrando só comida Mas, ó Tem muita opção esse cardápio E aqui é um dos restaurantes mais famosos, né? Mais famosos pra café da manhã Ó, tem até burritos Tem balls Tem waffles Tá vendo, ó Tem torradinha E pra vocês verem também, pessoal Tem E pra vocês verem também, pessoal Tem outras opções, ó Tem lanche aqui, ó Tá vendo, ó Hambúrguer também tem Não sabia que tinha hambúrguer, não Ah, eles servem almoço e janta aqui Eu achava que era só café da manhã O café da manhã deles é bem famoso, né? Eles servem almoço e janta Vamos tomar um cafezinho da manhã aqui agora E aí, ó Eu vou mostrar o que a gente vai pedir Vamos pedir uma panquequinha, filha? Posso falar aqui, a panqueca O que você quer? Eu vou pedir esse daqui Que tem que fazer dois Então tá Você vai pedir a panqueca E pede esse aí que você quer também A gente come os dois Qual o que é? Ah, tá Dois ovos Dois bacon Duas salsuchas de porco Duas Dois pieces of ham Esse? Então, beleza Vamos comer esse aqui, então Tem hash browns também Tem hash browns? Sim Então tá bom Sabe aquele negócio do McDonald's que eu acordo com a manhã? É hash browns Ah, então tá bom Você pede pra gente? Sim Não entendi Você quer mais alguma coisa? Não, pra mim tá bom Ok Te amo Te amo, viu? Te amo Pra você caçar Explica pro pessoal Porque acho que papai não conseguiu explicar direito Eu quero fazer os fidgetes Eu quero fazer os fidgetes Esperar chegar do papai E aí vai chegar também as suas panquecas E a gente coloca tudo junto Tá bom? Aham Filhinha Explica teu prato agora Explica teu prato Esse daqui é o hash brown Esse daqui é o bacon aqui Ok Esse daqui são os ovos É, o ovinho dela é aquele ovinho estalado, sabe? Aham Zoião mesmo Sim E o meu aqui, ó É o baconzinho Um ovinho mexido E esse hash brown Que é a batatinha Que fica uma delícia Né, meu amor? Sim Ela tá tomando aguinha E eu tô tomando um chá de limão Espera agora chegar a panqueca E vamos atacar Ó, pessoal Agora já chegou tudo, ó Essas aqui são as panquequinhas da Gegê Aqui são minhas torradinhas Ó, o meu prato E o prato Agora a Gegê Que vai fazer o degusta japa Ela vai experimentar E vai me falar se tá gostoso ou não Se vai usar a faquinha Pode usar, meu amor, também Não sei, tem? Não, não tem Só que tem? Esse O que você vai comer primeiro? A linguiçinha? Sim Vai Gostoso Quem que fala assim nos vídeos? Você Vou experimentar aqui, galera, também Deixa eu virar a câmera aqui pra mim Pera um pouquinho Segura pra mim, filhinha Vou comer aqui Ó, tira com seu dedo Tira com seu dedo Tomei aqui agora e vou falar pra vocês Se tá gostoso ou não Vocês sabem que eu falo a verdade, né? O Gegê também O Gegê quando fala se gostou ou não gostou Ela fala a verdade mesmo Vou pegar um pouquinho de cada Vou pegar o hash brown Nossa, eu consigo misturar Nossa, o hash brown é mais soltinho do que do McDonald's, né filha? Sim, ele é Agora aqui, ó Vou pegar um pouquinho de ovo, ó Vou jantar tudo aqui, ó Vamos ver Posso falar uma coisa, Jant? Gostoso Ó, pessoal Hoje a gente não tava com vontade de comer as panquequinhas Porque aqui são super tradicionais Só pra vocês terem uma ideia da nossa conta, ó Deu 28,07, tá vendo? Café da manhã reforçado É um precinho que não é um dos mais baratos Mas de vez em quando vale a pena Agora bora pra caça Que a Giovana já tá, assim, paciente aqui Alimentada, dançarina E agora a gente já vai direto pra caça de Fidgets Fidgets É assim que eu falo? Arrô! Fidgets Fidgets Tava lotado, agora já tá vazio aqui, ó Minha dançarina continua aqui Desempenhando um ótimo papel Vou falar uma coisa pra vocês, pessoal Que eu fico mais feliz aqui E o que mais me dá certeza Que eu fiz a escolha certa de vida nos Estados Unidos É... A felicidade da minha filha aqui, sabia? É... É isso que realmente importa, na verdade, na nossa vida Claro que o poder de compra A qualidade de vida A segurança de poder ver ela com o celular dela na mão Sem eu ter medo de acontecer nada, entendeu? É muito bom Mas eu ver ela feliz Segura Entendeu? Muito adaptada aqui no meu país É o que faz realmente valer a pena morar aqui nos Estados Unidos, sabe? Isso pra mim Me dá uma... Uma paz interior Que... Que vocês não tem ideia Oi Oi, meu amor Olha que pena Que pena Deixa eu ver É, não sei do que que é não Bora, então? Não, pena de... Onde você quer ir primeiro, então? Me fala Fala que a gente vai mostrar pra onde... Todas as lojas que você vai querer ir buscar Eu vou... Eu quero ir primeiro pra Buxa Million Buxa Million e depois? Depois eu acho que eu vou ir pra Five Below Então tá bom Então vamos assim Vamos na Buxa Million e na Five Below Porque depois a gente tem que deixar sentar a comida aqui no estômago Pra gente poder ir almoçar lá no Panda Express E a gente vai explicar pro pessoal Por que que você ganhou Esses Gifts Cards do Panda Express, não é verdade? Sim Então tá bom Ó pessoal, chegamos na nossa primeira parada Na Montevideo Essa livraria, ó Buxa Million E a gente vai começar a nossa caçada de figates Tá? Né? Deixa eu virar a câmera aqui, ó O que que são os figates, pessoal? São brinquedos sensoriais Isso, eles são brinquedos sensoriais de stress relief Na verdade isso aí tá uma febre no mundo inteiro As crianças tão loucas por esses brinquedos E a Giovanna é uma delas Ela até criou um perfil no TikTok Onde que ela faz vídeos de figates Figates, figates Então hoje a gente vai ca... Fidgets Então agora a gente vai caçar esses figates Vamos ver se a gente encontra aqui na Buxa Million Vamos ver também lá na Five Below, tá? E eu vou mostrar pra vocês os preços Por quê? Porque aqui eles custam entrando o quê, meu amor? Tipo 5 dólares, né? 7 dólares E eu sei que aí no Brasil tá caríssimo Tem aí que custa 70 reais, 80 reais Então eu vou mostrar pra vocês essa caça dela E se a gente comprar, vou mostrar quanto que a gente vai pagar Pessoal, a gente tá entrando aqui na livraria Claro que além de figates A gente encontra livros Então enquanto ela faz a caçada de figates dela Eu vou mostrar um pouquinho dessa livraria pra vocês também, tá? Aqui, ó Vamos ver se a gente encontra Estamos entrando aqui na livraria, ó Já? Ó, isso aqui é o figates Mostra como que funciona Pensa só como que funciona Muita coisa Muita coisa Essa livraria é enorme, pessoal Tá vendo, ó Uma livraria bem grande Além dessa parte de brinquedos De figates Tem vários tipos de livros Tem livros infantis Tá vendo? Filho, eu vou mostrar aqui um pouquinho Já venha, tá? Aqui é muito bacana por conta disso A gente pode estar tranquilo Claro que eu vou ficar de olho nela Consegui ficar de olho nela de longe Mas deixa ela livre lá, entendeu? Com o celularzinho dela Ó Aqui é uma livraria Muito grande, pessoal Muito grande Você encontra vários tipos de livro, ó Aqui é uma seção que eu vou mostrar pra vocês Que eu gosto bastante Que é a seção de cooking Tem vários livros de receita Vários livros também De cozinheiros De chefes famosos, entendeu? Aqui a gente também encontra alguns livros Com receitas de restaurantes famosos aqui Se um dia vocês quiserem Comprar a cintura aqui Pelo da Buxa Milham Mostrar um pouquinho Pra quem gosta de Essa parte de livros Deixa aí nos comentários Que eu mostro pra vocês, tá bom? Mas é uma livraria muito grande, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês Pra mostrar pra vocês, ó Tá vendo, ó Falando sobre alimentações mais saudáveis Aqui também, ó Tá vendo? De preparo Então é uma livraria muito grande É estilo a Saraiva, né? Ele tem uma área aqui Ó Muito grande a livraria Se vocês quiserem um dia Eu dou um pulinho aqui E mostro pra vocês, tá bom, pessoal? Vou voltar lá Pra ficar focadinho nela hoje Hoje o dia é dela, tá? Se vocês quiserem Deixa aí no comentário Que eu mostro pra vocês Vamos lá ver E aí, Gegê? Olha lá ali, ó Como é que tá essa sua caça? Achou alguma coisa de interessante? Né? Ó Isso aqui Você comprou um desses aqui Esses dias na Amazon? Comprou? Essa aqui não é a melhor Essa aqui é a melhor? Deixa eu ver o que é o preço aqui, ó Quanto é o preço, filha? Quem tá com o preço aqui? Não, alguns Eles não estão com preços Neles mesmos, mas Eu vou mostrar pra você Aqui, ó Essa aqui, ó R$7,99 Essa aqui não é tão barata, não R$7,99 Tem vários feedgets, tá vendo? Errou! Feedgets não, pô Japonesinho Você fala que eu agora é errado É figgets Fidgets Fidgets A Giovana que tá agora empenhada Nessa coleção de fidgets Dela tá vindo aqui Ó, pessoal Ela tá caçando os fidgets E também tá gravando Um negocinho Do TikTok dela Ela se animou com isso Mas é como eu falei pra vocês Não tá sendo lá do iRow, pessoal É... Isso é o que realmente vale a pena, sabia? Ver ela bem Ver ela tranquila Conseguir dar uma vida boa pra ela Entendeu? E tipo Crescer num país Queira ou não queira Onde você tem segurança O que que é esse? Uma bolinha Esse aqui é gostoso de ficar apertando, galera Ó Stress relief Alivia mesmo estresse Isso aqui é R$7,99 Ó Isso aqui, ó R$4,99, pessoal É um brinquedinho Fica apertando, ó Mas é isso que eu tô falando pra vocês Sabe? Então, o que que eu não queira A gente tem essa condição, na verdade, né? Pessoal Tô falando de ter uma vida como essa E proporcionar uma vida como essa pra quem A gente realmente se importa, sabe? A gente realmente ama Então, acho que isso não tem preço Então isso, na verdade É o que vale a pena morar aqui nos Estados Unidos É o que me dá paz De eu poder trabalhar duro, duro, duro E poder proporcionar isso pra ela É o que é de melhor, né? Então Nossa família sempre vem em primeiro lugar, né, galera? Sempre Tem outra coisa muito legal Que eu vou confidenciar pra vocês É no Brasil A gente é uma criança Sempre é uma criança bem reservada, sabe? E no Brasil ela sempre é muito tímida Muito reservada E eu não sei o que houve E como houve isso Mas é quase uma desabrochada Ela continua uma criança bem reservada Não é super, assim É... Sabe? De ficar falando De ter muitas pessoas Muitos amigos em volta dela Mas o que eu fico mais feliz mesmo É o quanto ela se sente segura É o quanto ela se sente mais confiante E isso eu percebo Que a educação nas escolas aqui nos Estados Unidos É... Influencia muito Porque eles incentivam muito essa Autonomia da criança, sabe? Se ela tem alguma coisa na escola Não são os pais que resolvem Ela tem que ir lá e resolver Entendeu? Se ela tem que... Então, assim... Eles incentivam demais essa autonomia E essa segurança Das crianças É... Então eu acho que isso pra ela No caso foi muito bacana Sabe? Foi algo muito especial Que aconteceu É... Pra ela Nessa mudança Nessa confiança Que ela sente aqui Então, como eu tava dizendo pra vocês Pessoal Quem tem filho sabe o que eu tô dizendo É... Ver ela com essa confiança Ver ela se sentindo bem assim Sabe? Segura Não, não tem preço Não tem preço Tipo... Essa mudança Além de toda mudança Que eu já conto pra vocês Na minha vida pessoal O quanto isso mudou aqui Eu vi ela dessa forma Eu vi ela segura Feliz Fora isso que em quatro meses Aprendeu a falar inglês fluente Fala muito bem o inglês Tem as amiguinhas dela aqui Entendeu? Então você se sente segura Então isso pra mim É... Não tem preço Sabendo que Ela vai tá num país Em que ela vai crescer Vai viver E... E vai ter um... Um amplo campo De... De oportunidades pra ela Entendeu? Ela é muito artística Ela desenha muito bem Ela gosta de... Essa parte artística Sabe? Então aqui eu achei um país legal Pra... Pra ela crescer Porque ela já tem essa... Essa via... Mais artística de desenho De... Das coisas que ela gosta Né? Tô aqui desabafando um pouquinho Falando um pouquinho pra vocês Do meu orgulho dela Eu sei que... Nós, pai A gente é tudo coruja Mas... É meu orgulho É meu orgulho E eu não tenho vergonha De falar isso Entendeu? Assim... Eu vivo por ela Tudo que eu faço Aqui na América É por ela Sabe? Todas essas mudanças Da minha vida Eu quero que ela participe Eu quero que ela... Que ela acompanhe E isso foi muito legal Porque... Só tem incentivado pelo youtuber O... O TikTok dela Então tá... Tá bem bacana Entendeu? Mas vamos lá continuar caçada Espero que vocês estejam gostando Vai dando like aí Hoje é um vlogzão Mostrando um pouco mais Da minha vida Como que é essa minha vida Com a minha filha Entendeu? Então... Quem tá gostando Desce o dedo do like aí Ó pessoal Agora aqui é algo Muito comum Pra Gegê Que tá acontecendo Tô falando um pouquinho Pra vocês dela Ela é indecisa Né filhinha Ela é indecisa Libra Check Libra Check Ela é bem indecisa Nas escolhas dela Então ela não sabe Qual que ela quer Se fosse no Store Eu ia perguntar Pra vocês ajudarem Ela a sugerir Então você vai ter que escolher Dois né filhinha Escolhe dois E vê qual que você vai querer Ela tá aqui numa decisão Assim ó Cuidado Não esquecer teu celular ali Ela aqui tá numa Numa indecisão cruel De qual que ela leva Qual que ela não leva Acontece sempre Né meu amor Tá então separa Esse e qual mais Aí os outros Você põe no lugar Tá Qual que você vai decidir Ela que tá escolhendo Pessoal Tá bom Escolhe pra você Pra gente poder mostrar Pra pessoal Qual que você vai querer levar Pra tua coleção Então vai Vai vendo aí Que eu vou mostrando Pro pessoal aqui Um pouquinho mais Tá Essa é uma Característica dela Também pessoal Ela é bem Indecisa assim Tipo Até mesmo Pras coisas que ela Fala pra ela Deixa eu virar aqui Quando eu falo Quando eu falo pra ela Tipo Ah Gigi O que você quer comer Hoje e tal Ela é bem indecisa Ela tipo Ela ah quero isso Ah não Quero aquilo Desculpa Então ela é bem Indecisinha Mas também ela tá Tá forjando o caráter Dela aqui Tá formando Tá se formando Como cidadão Uma coisa que eu fico triste Assim às vezes É que ela tá esquecendo Um pouco o português Tem muitas palavras Que faziam Parte do vocabulário Dela aqui Que ela tá esquecendo Um pouco o português Na escola dela Ela tem amiguinhos Muito amiguinhos brasileiros Né Mas a melhor amiga dela É uma hispana E ela tem algumas amiguinhas Americanas Então as pouquinhas A conversa delas É toda em inglês Então assim Um aos pouquinhos O vocabulário dela Em português Tá ficando Um pouquinho mais Pestrito Entendeu Mas é que faz parte Do dia a dia Quem vier com o filho Aqui Pequeno Vai perseguir Essa mudança Como tá uma espalada E eles começam a falar inglês E o português Realmente vira Segunda língua Nós falamos Muito português Basicamente só português Né Porque o inglês Do japonês Inglês é sobrevivência Mas Ela vai perdendo Algumas palavrinhas Do vocabulário Ela tá conversando Com a amiguinha dela Pra decidir Qual feed Que ela leva Onde? Eu estou com a ser Eu tô com a ser Com inverte announced numa Um Mas wird UB Que Dein Can Zargar Trâng Esse é esse? Ou esse? Tem também um baby shark Tem revista de fofoca aqui, galera Eu sei que no Brasil tem também Aqui é muita revista de fofoca, sabe? Muito legal Legal não, mas muito engraçado Ó, pessoal, já saímos aqui da Buxa Million, então Mostra a sacolinha, filha Ela comprou dois Figgets Figgets E gastou 9 dólares Agora vamos lá Pra Five Below, né, filha Pra Five Below, que ela quer procurar mais Algumas coisinhas lá Pessoal, tô mostrando aqui um pouco Pra vocês da minha rotina Mostrando como que é meu final de semana Às vezes de manhã com a minha filha Curtindo um pouquinho ela, aproveitando um pouco o nosso tempo Aqui juntos, a gente trabalha muito Não é sempre que tem muito tempo, mas Quando a gente pode, a gente aproveita Junto aqui, tá? Agora vamos lá pra Five Below, pra lá continuar essa Caça dela do quê? Caça de Figgets Ó, pessoal, estamos chegando aqui na nossa segunda parada Da caça aos Figgets Olha, 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 espera pra pensar em carro Ó, estamos chegando aqui, ó É a Five Below Vamos ver se a gente encontra Mais alguns Figgets que ela quer É... Essa é uma loja nova da Five Below, tá? Aqui é aquela famosa loja Que muita gente mostra Que todos os itens aqui dentro É até 5 dólares, tá vendo? Ó, que você vê aqui, ó Nossa brancha de 5 dólares, ó Bola de futebol americano de 5 dólares Tá vendo? Ó, bola de basquete de 5 dólares Já comprei essa bola num vídeo que eu fiz E vamos lá, ó, bambolêzinho aqui, ó 2 dólares E ela já saiu entrando ali, ó Vamos ver O que a gente encontra aqui, ó Se um dia vocês quiserem, pessoal Eu já venho aqui e faço um tour geral também Essa loja A loja tá bem cheia hoje Ó Já achou aqui, ó Os... Os... Pockets? Pockets Pockets Deixar ela fazer uma caçadinha dela Como eu falo Eu dou uma volta Mais 5 de olho nela, ó E aqui tem de tudo, galera, ó Tá vendo, ó Tem meia Tem roupa, ó Por 5 dólares Meia Você encontra aqui tipo um pouco de tudo mesmo Tá vendo, ó Ó As roupas Ó Tênis Tá vendo, ó A parte de maquiagem para as mulheres também Sempre vai encontrar Um pouquinho de tudo, ó Tá vendo, ó Aí atrás tem... Vou mostrar pra vocês, ó Vamos fazer um tour rápido aqui Mas se vocês quiserem Vou tomar o que vocês quiserem Um dia eu venho aqui e mostro tudo, ó Tem, ó Peso Pra treinar, ó Tá vendo, ó E parte que vai indo de ginástica Aqui tem parte de informático A capinha pro celular, né E aqui eu falei tudo Até 5 dólares, tá vendo, ó Então deixa aí nos comentários Se um dia vocês quiserem Eu venho até essa loja E mostro tudo que eu tenho aqui Pra vocês, tá bom? Ó, tem fone de ouvido Tem muita coisa A gente tá focado na caça dos figgers Errou Figgers Figgers Errou Figgers Figgers Sei lá como eu falo Ninguém acertou NÃO No Brasil No Brasil eu sei que também tá Eu não sei os preços Se souberem os preços aí no Brasil Deixa aí nos comentários Pra gente poder comparar, tá bom? Já tem muita coisa, ó Tem mais brinquedinhos de criança, ó Tá vendo, ó Aí tem a parte de cama mesmo, banho Ó Aqui tem uns quadrinhos Aqui tem uns quadrinhos pra pintar também Tá vendo, ó Mais brinquedos aqui, ó Tem uma loja bem completinha Você vai encontrar esses itens mais baratinhos, né? Até 5 dólares Você encontra os itens aqui, ó Ó Com uns adesivos, ó Do Cobra Kai Quem assistiu Cobra Kai? Tô esperando já a próxima temporada Tá? Então vou esperar ela fazer a caçadinha dela aqui E depois ainda eu vou pro Panda Express Ó Aqui tem parte que tem doces Tá vendo? Você encontra um monte de coisa Nossa caçada aqui foi rápida, né filha? É, mas eu ainda vou olhar um pouquinho Tá Tá, é Você já achou Mas você achou o que você queria, na verdade, né? Você queria e você achou, né? Então tá Olha, tem M&M aqui, tem doces Muita variedade, pessoal, de coisas E o que eu falei pra vocês Tudo por 5 dólares Qualquer item 5 dólares Ou menos, né? Ó Aqui tem aqueles caninhos também De pop tubs que fala Isso aí tá uma febre aqui, cara Acho que no Brasil aí também tá uma febre, né? As crianças ficam doidas, ó Parte de papelaria, ó Apontador, ó Pacotinho de bique, ó 1,25 Pacotinho de bique preta Vem 10 O que é isso? Eu sempre quis isso O que é isso? Eu sempre quis isso O que é isso? Tudo isso daqui de fruta e só 5 dólares Só 5 dólares? Certeza? Papai, o nome daqui é só Guilão, né? É Você não sabe como que não sei que eu tô feliz, galera E meio buraco Olha, a Mariana me deu o saco de energia É? Tô tentando aqui hoje fazer um vlogzão mesmo Mostrar um pouco da minha vida Como é que assim, no dia a dia aqui com ela Sabe a rotina quando a gente vem fazer um pouquinho a vontade dela, sabe? Então é gostoso É gostoso ver ela feliz assim Vocês veem Ela tem um senso de humor bacana pra caramba também Então eu acho muito legal isso, né? Mas bora lá que eu quero já passar ali no caixa E já finalizar as compras dela E passar lá no Panda Express Que ela vai explicar pra vocês como que ela deu esse gift card Ó, estamos saindo aqui, pessoal Essa aqui foi mais rápido, né filha? Thank you Essa aqui foi mais rápido Ela já encontrou dois feedbacks Então um que vem com seis bolinhas Gastou 10 dólares Por hoje chega hoje, né? Sim Tá bom, já comprou bastante, né? Aham Agora vamos lá pro Panda Express trocar seus gift cards? Sim Explica pro pessoal aqui Como que você ganhou o teu gift card na escola e por quê? Eu ganhei um gift card porque Eu fui uma das primeiras alunas a entrar no site Me pediram 3x on it Filha, mas explica pro pessoal Pera, deixa a música passar aqui Vou mandando, filha Vem cá, vem cá Nossa música vai pegar na... Explica o que que é esse readathon É só, né? Tipo, você leu, você lê Aí eles colocam os minutos que você leu no site Então pessoal, isso é algo muito legal Porque aqui eles reconhecem muito os alunos, sabe? Eles colocam muitas metas pros alunos, muitos desafios pros alunos E eles dão recompensa Essa teacher dela, ela colocou como recompensa esse gift card, né filha? Sim Então ela ganhou um gift card do Panda Express Por ser uma aluna dedicada, por ser uma aluna empenhada Que faz todas as tarefas de casa E tá sempre tirando nota boa Sim Olha o pai coruja querendo falar Mas fala pro pessoal, quais foram as suas notas Essa última vez que você recebeu as suas notas Ah, eu ganhei A em tudo exceto ciências Ciências eu ganhei um B Ela ganhou A em tudo exceto ciências E ciências ela ganhou um B Como o pai não fica orgulhoso desse jeito? Hã? Não sei Tem que ficar orgulhoso, né galera? Então é isso Agora a gente vai lá pro Panda Express Receber esse gift card dela Ó pessoal, estamos chegando aqui ó No Panda Express Mostra seu gift card que você ganhou, filha, da professora Ó Esse aqui é o gift card dela Vira do outro lado Ó Então ela ganhou Um Kid's Mill E aí o que eu vou tentar fazer, pessoal? Eu vou pegar esse... A gente não sabe o que vem nesse Kid's Mill, né filha? Não Como a gente tá cheio ainda do café da manhã Eu vou pegar esse Kid's Mill Eu vou levar pra casa de uma surpresa E vou tentar fazer uma receitinha com ele O que que você acha? Uhuuu E ó Eu posso falar uma coisa? Tô gostando desse Stress Relief aqui ó Você fica apertando aqui ó É gostosinho, né filha? É Vai, ele mostra Olha só Você tá querendo essa faixinha aqui Ah E é um dançã É tipo aquele uma comidinha chinesa, tá vendo? Aí você aperta ó Ele é gostoso você ficar apertando, ó Tá vendo? Então vamos lá, vamos buscar o nosso Kid's Mill Que ela ganhou por mérito da escola, né filha? É E vamos pra cozinha depois já fazer uma receitinha Manda um beijo, pessoal Olha só Ele salvou, ó Nossa fila deve estar gigante já, ó De novo Ó, tá vendo? Sempre muito cheio, ó Tem que dar a volta pra parar, ó Sempre muito cheio, tá vendo, ó E vamos lá, ó Parar aqui na fila, ó E já vão pegar esse Esse aqui dos mil dela Porque eu nem sei o que é Mas na surpresa, né filha? Sim Na surpresa vamos criar E aí, foi produtivo o dia de hoje então? Foi, eu peguei tudo isso que eu gosto E eu vou comer E a caça, foi boa a caça? Muito boa Melhor caça que eu já fiz É mesmo? E veio bastante coisinha nessa caixinha aí ou não? Sim Eu parei agora que eu esqueci Nove coisas Ó, muita coisa, né? Sim Então vamos lá, vamos lá O dia tá lindo hoje, ó Olha pra céuzão azul, calor O solzão torando Como que você faria então? Você é a Gigi Japa? Fala E aí, galera Eu sou a Gigi Japa E hoje eu vou ver os meus vídeos Você vai... Já que o papai é o... Já que o papai é o Indy Japa Você quem que é? A Gigi Japa É, meu amor Eu te amo tanto, sabia? A Gigi Japa Adorei a Gigi Japa Hum, delícia Ó, pessoal A gente tá há muito tempo aqui na fila Mas, ó Vocês dá pra perceber, ó Lá dentro também tá lotado Lotado de gente lá dentro, ó Tá vendo? E aqui a fila tá demorando pra andar Tá vendo? É aquilo que eu tava falando de contratação, ó Now hiring All positions Hiring 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 Now hiring All positions, ó Tão contratando pra todas as posições Lembrando vocês que essa contratação é pras pessoas que tem o Work Permit Aqui e tal O documento Vamo lá Ó, tão chegando Tá muito cheio Difícil você não ver o Panda Express cheio aqui, é bem difícil Fala, pessoal Eu já cheguei aqui na minha cozinha Já coloquei o meu avental E deixei aqui tudo separadinho Daquele Kids Mill Que a minha filha ganhou lá do Panda Express E vocês viram o que eu falei pra vocês, né? Ela ganhou, ela ganhou esse Gift Card Com uma boa aluna Com um desempenho diferenciado na escola Não tem como um pai não morrer de orgulho com isso aí, né? Eu fico muito feliz E na verdade eu quis mostrar um pouco dessa minha rotina com ela Porque isso tudo é a maior recompensa de todo o esforço e todo o trabalho E toda mudança que eu aceitei fazer na minha vida quando eu vim pra cá, tá? Toda vez que eu vejo ela se desenvolvendo E a vida dela tomando um rumo que eu nunca imaginaria no Brasil Eu entendo que essa é a minha maior recompensa de estar aqui nos Estados Unidos Então pra mim isso é uma satisfação muito grande, sabe? Então eu queria compartilhar com vocês Porque vocês estão acompanhando um pouco da minha vida aqui Eu queria compartilhar algo que é muito, ou na verdade, o mais importante pra mim Que é a felicidade e o bem-estar da minha filha Mas vamos pra receita Na verdade não vai ser uma receita Na verdade vai ser tipo uma mistura de Kisoboro com receita Por que que eu vou fazer? Eu trouxe aqui o Kisoboro que ela ganhou Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui então, ó Eu pude escolher a carne e se eu queria arroz, risoto ou macarrão Eu peguei esse Yakisoba deles, que é um Yakisoba mais sequinho, tá? E eu peguei essa carne, que é uma carne caramelada apimentada, tá? Ela lembra a textura muito daquele frango com laranja Que eu já fiz um Kisoboro num vídeo atrás Eu vou deixar o card aqui que eu fiz um Kisoboro do Panda Express, tá? Então o que que eu vou fazer hoje com esse Yakisoba e com essa carninha? Pra que eu não demore muito, minha filha já tá lá ó, se divertindo com os filhos E assim eu quero ficar mais um pouquinho com ela Pra que eu não demore muito, eu vou mostrar pra vocês Como a gente faz um temaki Mas não é o temaki convencional que a gente tá acostumado aí no Brasil não Eu vou fazer o temaki estilo japonês Que você encontra nas ruas do Japão, naquelas vending machine Então é um temaki que você segura com a mãozinha assim, ó E em duas bocadas você come ele todo Então eu vou mostrar aqui pra vocês e vou experimentar Pra ver se essa combinação toda vai ficar gostosa Bora lá Então vamos lá pessoal Eu já falei pra vocês que o temaki, o T é de mão, tá? E o maqui é de enrolar Lá o temaki não é o formato de cone que a gente tá acostumado a ver no Brasil Eu vou fazer o formato que a gente encontra lá Esse aqui é um nori half, é um meio nori, tá? Eu vou pegar essa partezinha aqui, eu vou dobrar, ó Tá vendo? Vou marcar ele aqui, ó E eu vou cortar essa partezinha aqui, ó Se fosse uma dobradura mesmo, ó Na verdade eu vou até usar a faca Pra não correr o risco dela não ficar bonitinha, tá? Eu cortei aqui, tá bom? Aí normalmente a gente vai usar a base do arroz O que que eu vou usar? Eu vou usar o macarrãozinho, ó Vou pegar esse macarrão, ó Vou pegar um pouquinho aqui, ó Eu vou espremer esse macarrão aqui, ó Porque ele vira uma colinha pra mim, tá? Eu vou colocar essa tirinha aqui, tá bom? E agora eu vou fazer o meu temaki Como que eu vou fazer o meu temaki? Vou fazer sem arroz, tá? Vou pegar, ó Esse macarrãozinho Vou colocar ele aqui no meio do nori, ó Tá? E ele vem bem sequinho É diferente do yakisoba que a gente tá acostumado no Brasil Eu ainda vou fazer essa receita de yakisoba pra vocês, tá? Eu coloco aqui no meio, ó Eu vou pegar as carninhas E vou colocar também no meio Normalmente vocês vão perceber que o temaki japonês É bem menos recheio, bem menos conteúdo no temaki Pra dar um punch nele Vou pegar o nosso famoso yossauce E dar uma molhadinha, ó E vou dar uma molhadinha aqui nele, ó Só pra ele umedecer Tá vendo, ó? Ó como que ele tá na minha mão Agora Que que eu vou fazer, galera, ó Eu só vou realmente, ó O que que significa o nome? Eu vou enrolar ele, ó Enrola ele aqui, ó Enrola ele aqui, ó Quando enrolar aqui, ó Aqui embaixo ele tá aberto Porque é assim que fica o temaki japonês O que que a gente vai fazer? Eu pego um outro macarrãozinho Esmago aqui nessa parte do sofisticê que eu fiz, ó E ele vai virar uma colinha, ó Deixar ele bem coladinho aqui, ó Virar uma colinha Aí eu puxo essa parte E grudo Essa parte Aqui Esse, pessoal É o verdadeiro formato Do temaki, ó No Japão E aí quando você anda Você come Eles tão costumados a comer esse temaki na rua Então o que que eles fazem? Eles não precisam de mesa Não precisam de nada Hum Hum Olha não Hum Hum O Yosauce Deu uma briga pra esse macarrão Pro jato Hum Tô bom Essa carninha é bem apimentada, galera Então Como o meu salto é mais doce Ele dá um punch E o que que é legal desse, por exemplo Se você tiver um dia na correria Aqui nos Estados Unidos Ou se você tiver um dia na correria em qualquer lugar Você pode fazer vários desses E deixa guardado Aí você pega um tempinho que você tem, ó Você não precisa de garfo Você não precisa de faca Você não precisa levar uma embalagem dessa, ó Você vai aqui, ó Em duas, três bocadas, ó Hum Você come o seu semáforo Vocês viram, pessoal? É muito prático E fácil de comer Então Lá no Japão você vê muito A pessoa pegando as vending machine Sai Vem o molinho shoyu Em três bocadas come Essa é uma forma Por exemplo, aqui Da gente poder comer na rua De repente você Trabalha numa obra Ou você trabalha em algum lugar Que você não tem acesso à cozinha Ou até mesmo aí do Brasil Compre um norizinho Vocês viram que vocês podem pôr arroz Um legumes Um macarrão Uma proteína E você come na mão rapidinho Só com o yosauce E com essa base aqui, ó Você vê Que quanto eu faria? Faria pelo menos uns cinco Seis temaquinhos desse E um temaquinho mais fácil de comer Esse temaquinho japonês Eu vejo às vezes o temaquinho nosso conha Muita gente sofre pra comer Não temaquinho Não temaquinho grande E cai dos lados Esse temaquinho é muito fácil pra comer Então fica a dica de repente Pra vocês fazerem esse temaquinho Até pra lanchinho de criança Pode inventar à vontade É a coisa mais fácil de comer Beleza? Eu queria só dar essa dica pra vocês rapidinho Quero aproveitar um pouquinho mais o dia com a minha filha Mas quero dizer pra vocês que vocês são muito importantes pra mim Realmente nós já estamos chegando nos nossos 30 mil inscritos no canal Meu coração transborda de felicidade com vocês De verdade E eu estou pensando em fazer algo especial nesses 30 mil inscritos Acho que eu vou fazer uma live aqui ó No Youtube Antes disso eu queria falar duas coisinhas Você que não me segue no Instagram Dá um pulinho lá Lá eu falo um pouco da minha vida Mostro o meu dia a dia E como é a minha rotina aqui Sushisando na América Tenho certeza que vocês vão gostar E esse canal se você não é inscrito Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Dá um like em todos os vídeos E ativa o sininho Porque isso é muito importante pra gente Ó, eu vou parando por aqui Que o japonêsinho Tá até suando Porque isso aqui tá apimentado Tá apimentado, apimentado Vocês sabem que agora é o famoso kushai shang Vocês sabem o que que é isso né Então beleza galera Tamo junto demais E semana que vem eu tô de volta